E aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal do Rizão Brutalidade. Estamos de volta com mais um episódio de Sheltered e ainda estamos na morte de Nanda Sheila, nosso familiar, então ainda estamos tristes porque ela abraçou, mas a vida continua, né? É, vamos ver o nosso trailer. Bom, a gente precisa de pneu, cabo de embreagem, correia, motor de arranque, falta muita coisa aqui ainda. Vamos lá, Richard. Não, sinto muito, mas não. Rizão se curou da intoxicação alimentar, beleza, agora a gente consegue comer. Bom, o Henrique precisa ir no banheiro, né? Não, o cara arrumou pra gente, é isso? Não. É, Henrique... Aceitar toda a transmissão. Ah, animais selvagens. Ah, e eu esqueci de levar o cachorro. Puta que eu pariu. Ah lá, eu esqueci de levar o cachorro. Não matou. Puta, não matou o cachorro. Puta, não, não, o lobo. Mas foi um tiro, né, do lobo. Já foi o suficiente, já, pra... Pra dar uma resolvida. Beleza. Aumentou um pouco o trauma. Esse trauma é foda, né? Tá, bom. Henrique... Depois que você terminar aí, você vem pegar o traje. Ok... Buscar local. Vem pegar o traje e vem consertar o filtro de oxigênio. Aceitar toda a transmissão. Envolver-se. Não tem o que fazer, né? Posto de combustível pequeno. Vamos ver se a gente consegue uma gasolinazinha. O que você quer. Se fecha aí. Não, não quero. Sinto muito. Eu sei que o mundo tá uma merda, mas... Examinarei tem isso. Olha lá, ó. As latas de gasolina. Várias. Nylon. Plástico. Ó, liberou todos os espaços pra gente. Perfeito. Fusível. Coisa linda. Confirmar. Depois que você terminar, você devolve o traje. Corrisão. Vem pôr o combustível aqui. Tentar... Buscar local. Pegar traje e consertar. Examinar itens. Mais gasolina. É, mano. Agora ficou bom pra carregar coisa, hein? Buscar local. A gente precisa de madeira. Examinarei tem isso. Puta que pariu, meu. Ainda tem mais um espacinho aqui que nós podemos ter mais à frente. Garrafa plástica. Areia. Não. Não. A gente precisa... Ainda é pra melhorar. Nós precisamos de metal e cano. Metal é um problema sério. Bom, devolve o traje. Devolve o traje. E... Vem cagar. Vamos examinar itens. Ó. Olha a lata de... Nossa, mano. Dez latas de gasolina já. Nylon. Lã. Dez de comida. Vou deixar essa água aqui. Vou pegar a máscara. Vou deixar essa garrafa plástica que a gente não tem como... Brinquedo. Livro. Vamos deixar esse couro aqui. A gente já tem o brinquedo, né? Vamos pegar um livro. O rádio. Ótimo. Essa viagem aqui foi boa. Bom. Deixa eu ver. Opa. Responder. Recusar. Recusar. Que bosta. Buscar local. Henrique. Tá bem. Descansando. Deixa eu ver. Daqui a pouco a gente vai precisar. Eu não posso ficar esquecendo de levar o cachorro. Bom. Encher. Examinar itens. Mais um livro. Lã. Mais um livro. Gasolina. A gente já não tem mais. Cimento também não tem espaço. Fósforo. Útil para acender o incinerador. Neste momento. Deixa. A gente já tá muito cheio já de. A gente precisava de madeira. Henrique. Vamos ver um negócio aqui. Todos viram. Falta madeira. Rizão. Trans... Expedição. Sozinho. Hum. Mapa. Cadê a... A madeireira aqui. Vamos levar o cachorro. Pé de cabra. Vamos ver o grupo. E precisa de madeira. Aqui ó. 66 itens. Bom. O que que o Henrique tá falando aqui? Vamos falar. Transmitir. Para negociar. Envolver-se. Vamos transmitir né. A gente precisa pegar... Essa corrida aqui meu. Com esses itens aqui. Tá muito foda. Não. O pessoal quer de... Porque quer de todo jeito. O cara tromba você na rua e fala. Eu não posso me juntar a você não. Nem assim né. Que funciona né amigão. Ok. Vamos ver. Ah. Essa viagem foi boa. Buscar o local Putz É, do jeito que nós estamos aqui O foda É que eu preciso aqui do risão Isso, busco o local Envolver-se Porque eu queria, eu preciso de madeira Para a gente não perder nada que a Sandra vai trazer Vamos ver Lata de gasolina Por lata de gasolina Uma borracha Quando você faz isso que eu fiz Uma coisa por outra Uma coisa que é igual No final você só está ganhando Ok, vamos aceitar Examinar itens Isso, madeira, perfeito É o que a gente precisava Afirmo Não precisa de mais nada Buscar o local Examinar itens Madeira Mas nós não temos Do jeito que nós estamos aqui Não dá para trocar por uma madeira Um conselho agora seria Resolver a emboscada A gente vai fazer o que? Não tem o que fazer Puta merda Lembra daqueles acidentes que eu falei? Vocês apreces a sofrer um Nossa É O que eu vou fazer aqui? Subjugar Não é Ah, consegui Olha Colete a prova de balas Bom Uma máscara O que eu posso Deixar no lugar aqui Pegar o colete Dele A máscara A lã A faca Ih, essa faca é boa, hein? Bom Mas A gente tem bastante coisa aqui Nossa Dois levels Olha A Nicole salvou a Sandra Cadê o Rizão? Não vai voltar não Rizão Harold Bora O que você tem aqui? O IA Lata de gasolina Isqueiro Interruptor Cano Antibiótico não Disjuntor Interruptor Lente Vamos ver o que eu posso fazer aqui Uma carne Duas carnes Aí Ah, a lissão está voltando Ótimo O que esse cara está reclamando aqui? A gente não tem ficado de luz acesa Em lugar nenhum Só que é luz de manhã Beleza Lugares explorados Lugares explorados Henrique Tá bom De transmissão O Rizão Antes de você Produzir item Preciso que você produza mais uma caixa Ótimo Ótimo Uma chuvinha de leve Nada mal Como é que está o gerador aqui Perfeito Apesar a gente está com 71 Quando vinha a Sandra E o pessoal já vai lotar A Sandra A Nicole Ah, ele está chegando Sandra sofre de intoxicação radioativa Ah, não entendi Ótimo Ótimo Obrigado em tudo Confirmar Sandra Vamos tomar um remedinho aqui Sandra Sante radioativo Sandra curou-se Ah, tá vendo? Agora eu já estou esperto Vamos ver aqui Ah, foi uma excursão Momentária Mas foi só Nós subjugamos E fugimos Nicole Sandra Rizão Henrique Vamos botar combustível Bom, armazenamento no máximo Mas tranquilo E aqui vamos consertar O que o Rizão pode fazer Nesse momento Eu acho que o esquema Para nós aqui Bom, nossa parte de comida Tem 10 rações Tá ruim não Aqui Vamos fazer o seguinte Pegar traje Produzir item Deixa eu ver se eu consigo melhorar Hum, falta metal Então ainda Não vai dar para a gente fazer Mas vamos produzir umas armadilhas Ah, falta madeira Bom, e aqui? Metal Aqui metal Não Colchonete Hum, camuflagem Extintor de incêndio Reciclador Tá de plástico ainda O Henrique precisa de um banho Visão Conserta aqui Conserta aqui Vamos tirar Traje É, a vantagem agora Que isso aqui É que pega essa carne E assa, né Então eu tenho que botar Uma do lado da outra Só que tá muito ruim A distância tá muito longa Uma desintoxicação alimentar A gente não morre mais, né Para Retribuir abrigo Tá Tá Aqui 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 Rizão Venha Venha limpar Venha limpar Redistribuir abrigo Redistribuir abrigo Redistribuir abrigo Beleza Bom, olha só Nós estamos com a Nicole E com a Sandra E o Rizão Numa boa Hum Acho que dá para a gente Fazer uma expediçãozinha Dá sim Bom, vamos lá Rizão Henrique Nicole Sandra Não Nicole Tá Bom Último fight Que nós fizemos Nós Praticamente aqui A gente descobriu tudo Então vamos aqui Nesses quatro lugares Vamos equipar Vamos equipar E vamos equipar Doze também Vou pegar essas balas Aqui Vamos equipar Vamos equipar Vamos equipar Aqui também E vamos pegar o machado E um kit de primeiros socorros Nunca se sabe o que vai acontecer Pronto Ah, esqueci do cachorro de novo Tá bom, vai Vai ser cachorro O Henrique Vamos fazer o seguinte Redistribuir Abrigo Bom Produzir item Acho que a gente consegue Puta merda Ainda falta quatro lã Tá bom Transmitir Sandra Temos peças Para melhorar Um sistema A gente tem peças Para melhorar Um sistema Vamos ver Melhorar Esse aqui A eficiência do gerador É uma boa É uma boa mesmo Opa Vamos ver Abordados estranhos Terras devastadas É Do jeito que tá aqui Mano Esses caras aqui Não tem muito Pamela O que você quer? Trocar Quer trocar alguma coisa? Vai fora então Se fode aí Tchau Tchau